Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para um programa maneiro para mudar a sua localização no Android ou no iOS. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá, mas primeiro eu queria agradecer a iMyPhone por ter patrocinado esse vídeo aqui, beleza? E outro recado também é que o canal da iMyPhone está aqui na descrição, junto com o link do programa para você baixar aí no seu computador, está aqui na descrição, beleza? Primeiro link aqui embaixo. Hoje vamos falar do iMyPhone N2, é um programa para você mudar a sua localização no Android ou no iOS. Para Android ele funciona só com o Windows, beleza? Então se você tiver um Mac aí não vai funcionar. Mas se você tiver um Mac eu creio que você tenha um iPhone também. É verdade, quer dizer, às vezes não. Você pode mudar a sua localização a qualquer instante, é só conectar o seu celular ao computador que você vai mudar a sua localização com facilidade. O programa, aliás, é muito fácil, gente, muito fácil. Você pode colocar com velocidade personalizada, você pode mudar a sua rota, pode fazer muita coisa, mudar o que você quiser. E é compatível até com o iOS 15. Eu estou com o iOS 15 aqui no meu iPhone 12 mini e hoje vamos fazer o vídeo com ele, com o iPhone 12 mini. Você pode usar ele, inclusive, para jogar jogos como o Pokémon GO, por exemplo. Sem sair de casa você vai andando por aí, sem sair de casa. Lógico que você tem que tomar cuidado para não ser banido, mas dá para jogar. Então agora vamos direto para o site do N2. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Esse é o link que vai estar aqui na descrição, beleza? O iPhone N2. Mude a localização GPS no iOS ou no Android. Mudar a localização para qualquer lugar no mundo. Você pode ir para qualquer lugar no mundo. Planeje uma rota no mapa para se mover com velocidade personalizada. Trabalhe com aplicativos baseados em localização, como jogos de realidade aumentada, plataformas sociais também. Compatível com todos os dispositivos iOS, incluído o iPhone 11 e o 12. No caso aqui, estamos com o 12 no iOS 15. Suporta a maioria dos dispositivos Android, mas aí somente na versão para o Windows, como eu falei para vocês. Aqui fala que ele é compatível com o Mac ou com o Windows, é facinho de mudar. É só clicar aqui que já muda de um para o outro. E você pode baixar a versão grátis e a versão paga. Lógico que a versão paga tem mais funções. Simular a localização GPS no dispositivo iOS e Android com um clique. Realmente, gente, é com um clique. Compartilhe a localização virtual na plataforma social, caso você queira falar que está em outro lugar, por exemplo. Você pode ocultar a localização no dispositivo iOS ou Android. Localização falsa em aplicativos de namoro, por exemplo, caso você queira. E aqui ele dá exemplo de jogos como o Pokémon GO. No aplicativo também tem o registro de histórico por onde você passou. Você pode definir uma rota coordenada, personalizar a velocidade também com extrema facilidade, gente. E você pode parar a qualquer momento. É só clicar em parar. Só isso. Bom, agora então vamos direto para o aplicativo para fazer o download. É muito fácil, é só clicar aqui e fazer o download. O download é bem rapidinho, gente. O programa é bem leve. Então agora vamos direto aqui para o N2. Gente, só tem uma coisa. Depende um pouquinho do processamento do seu computador, né? Da potência dele para o programa ir com mais facilidade de um lado para o outro. Por exemplo, agora eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos. Eu posso garantir para vocês que eu não estou no aeroporto de Guarulhos. Eu estou no Rio de Janeiro. Porém, minha localização aqui está no aeroporto de Guarulhos. Aeroporto Internacional Governador André Franco Monteiro. É o nome do aeroporto de Guarulhos. Nem eu sabia dessa. Aqui você pode dar zoom para se localizar melhor. Estou aqui no terminal 2 nesse momento, hein? Pode tirar o zoom também. Esse botãozinho aqui é para você ir para a sua localização realmente. E esse aqui é o seu dispositivo, né? Onde está o seu iPhone, no caso, ou o seu Android. Seu histórico de localização fica aqui. Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu estava no aeroporto de Congonhas antes. E também depois eu fui para o Nova York Palace Hotel, na Avenida Brasília. Você pode ter lugares salvos ou rotas guardadas também. Essa opção em destaque aqui, em abóbora no caso, você pode mudar para outra localização qualquer no mundo. Então vamos clicar aqui na África. Vamos para a África. É, aqui é no Congo realmente. Vamos para o Congo. Volver para o Congo. E pronto, já estamos aqui no Congo. Vamos tirar um zoom aqui desse jeito, para a gente ver exatamente a localização. Agora vamos para a Rússia. E aqui estamos na Rússia, gente. Ó, jogo que aí depende do seu computador, né? Para ir mais rápido ou não. Vamos para a Califórnia agora. Já estamos aqui na Califórnia. É rapidinho, gente. Vai direto. Bom, gente. Essa é a primeira opção aqui em cima, né? Então se você olhar aqui no celular, que eu estou localizado na Califórnia. Então como você pode ver aí, ó. Localizado na Califórnia. Minha localização é essa aí, ó. Califórnia, Estados Unidos da América, né? Essa é a localização atual do meu celular, que está no Rio de Janeiro. Agora vamos mudar aqui, ó. Como vocês podem ver aí na tela do computador. Vamos mudar para onde, gente? No México, Cidade do México. Vamos ver. Acabei de apertar para mover. Olha, já sumiu daqui, ó. Já sumiu. Como você pode ver aí, ó. Já sumiu. Onde é que será que eu estou, gente? Aqui, ó. Cidade do México aqui, ó. Como você pode ver aí, ó. Estamos chegando aqui na Cidade do México. Olha aí, funciona direitinho, gente. Como você pode ver, funciona muito bem. E chegamos aqui na Cidade do México. A mesma localização que está aparecendo aqui agora na tela do computador. Então dá para ver que essa parte aqui funciona perfeitamente. Sem problema nenhum, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Bom, essa parte aqui é o modo multiponto. Mas nessa parte multiponto, você pode se localizar em várias localizações. Na Cidade do México. E vamos colocar aqui em Santos. Aí você pode adicionar, ó. Cidade do México, Santos. Adicionando vários destinos no mapa. E aí faz um multiponto desse jeito aí, gente. Clicando aqui na setinha, você recolhe essa parte. Aí fica um multiponto desse jeito aí. Cidade do México, Santos, direto. Na verdade, liga nesse ponto aqui. Que é o Santos na Rua Cira, 17. E depois vai para a Rua Paraguai. Fiz um terceiro ponto ainda. Então você pode fazer vários pontos aí. Essa parte é multiponto. Vamos para a parte de localização. Que é essa parte aqui, que é a boa no Pokémon GO. Modo de dois pontos. Você vai de um ponto a outro. Bom, gente. Mudei aqui para o Manaus Plaza, né? Como você pode ver aí. Estou em cima do Manaus Plaza, nesse momento. E agora vamos direto para o Rio de Janeiro. Cidade em que eu me localizo neste exato momento. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ali no meio da cidade, né? Ele fala que é a distância. E aqui tem um pontinho que ele vai começar a se movimentar. Desde lá de Manaus até o Rio de Janeiro. Então vamos começar aqui. Vamos ver. Planejando a rota. Pertinho ali. Manaus, Rio de Janeiro. Assim, coladinho no outro. E vai a pé, hein? Detalhe. Vai a pé. Saindo ali do Manaus Plaza, como você pode ver aí. E agora começou a se movimentar em direção ao Rio de Janeiro. Andando. Andando do Rio de Janeiro para Manaus. Vou filmar aqui meu iPhone, ó. Deu uma paradinha. Agora está se movimentando, ó. Muito maneiro, hein? Muito maneiro. Continua se movimentando ali, mas agora vamos parar um pouco. Vamos parar aqui. Colocar aqui o Rio de Janeiro de novo. Só que agora vamos mudar aqui para bicicleta. Você pode se movimentar de bicicleta também, né? Estou planejando a rota de bicicleta. Facinho. Rio de Janeiro, Manaus. Manaus, Rio de Janeiro de bicicleta. Facinho. Super fácil. Pegou a bike, ó. Está se movimentando ali, ó. Pegou a bike e está indo direto. Filmando aqui de volta meu iPhone. Vamos passar do lado do Amazonas Shopping agora. E vai que vai. Indo ali direto em direção ao Rio de Janeiro. Vamos parar aqui de novo. Vamos parando aqui de novo. Colocar Rio de Janeiro novamente. E você pode mudar ainda para o carro, gente. Mudar para o carro em direção ao Rio de Janeiro. Agora eu não vou filmar o celular aqui de novo. Não precisa, né? E aí, assim, movimentando com uma maior velocidade, né? Como você pode ver aí, vai bem mais rápido de carro do que andando. É meio óbvio isso, né? Vamos parar de novo aqui. Voltar aqui em direção ao Rio de Janeiro ainda. Só que vamos voltar a andar. Modo realista. Começar a se mover em direção ao Rio de Janeiro. Só que agora, em vez de entrar no mapa, nós vamos entrar no Pokémon GO. É como você pode ver, o nosso bonequinho está andando, gente. Agora eu dei uma paradinha. Vai, voltou a se movimentar, ó. Tem vários Pokémons em volta ali do meu boneco, mas eu não vou pegar nenhum deles, não. Ó, e lá vai ele. Tá indo em direção ao Rio de Janeiro, né? Vai achar vários Pokémons no caminho, com certeza. E assim você pode aumentar a velocidade também, né? Para aumentar a velocidade, você tem que parar de novo o seu boneco no mapa. E é só você se movimentar em direção à bike, só que você não vai chegar na bike. Você vai chegar um pouquinho mais rápido. O bonequinho aqui no Pokémon agora está parado, porque ele está pensando como é que ele vai chegar no Rio de Janeiro de forma mais rápida, né? Começou a andar um pouquinho mais rápido agora. E assim você pode jogar o Pokémon direto da sua casa, gente. Lá vai ele, em direção ao Rio de Janeiro. Bom, gente, o iPhone nem esquenta muito, tá? Não ficou nem um pouquinho quente, na boa. Movendo com o GPS aqui direto, não ficou nem um pouquinho quente. Lógico que gasta bateria, né? Só que por outro lado ele está conectado, então vai carregando aqui. Bom, gente, esse é o N2, um programa muito maneiro que pode fazer você mudar para qualquer localização com apenas um clique. Muito fácil, muito fácil, como vocês viram aí. E ele também é muito simples. Só tem essas quatro opções aqui em cima e você pode ir se movimentando. Agora o bonequinho continua indo em direção ao Rio de Janeiro. E todos os links vão estar aqui na descrição, beleza? Se quiser baixar, todos os links aqui embaixo junto com o canal da iMyPhone com tutoriais em português. É um canal em português da iMyPhone para ajudar vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu? Fui! Muito obrigado, iMyPhone, por ter patrocinado esse vídeo aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri